E aí galera, como é que vocês estão? Vou gravar aqui um videozinho do Battlefield, mostrar mais um pedacinho pra vocês e bora lá. Aqui a gente tá num avião, a gente vai enfrentar agora os alemães e vamos ver o que vai dar. Vamos dar um 360 no ar. Nossa. O alemão não tá de brincadeira, se segura. Ele ia achar que ele tava de brincadeira. Estão contra-atacando. Obrigado pelo relatório, parceiro. Vamos aqui, só que não dá pra ver. Nossa, o sol tá atrapalhando. Pera, 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 pera. Vai derrubar, vai derrubar. Beleza. Calma, calma, calma. Calma que você tá com o pai, calma. Ah, retrovisor, dá pra ver retrovisor. Perfeito. Vamos lá, acelera. Ele tá literalmente atrás. Tá o 360. Ai. Nossa. Quase que a gente bate nele. Que da hora, cara. Nossa, é muito da hora dirigir avião. Agora, ali. Aqui pra cima. Tá pra cá. Pera. Meu Deus. Pra cá. Ah. Beleza. Destruí um. Tem que reparar agora. Beleza, o cara tá atirando. Tem aqui na frente. Vamos lá. Pegar o que tá aqui atrás. Hum, desceu. Vamos descer também. Aqui. Que da hora, cara. Muito bom, mano. Muito bom. O Battlefield tem um sistema muito bom, cara. Pera, Deus. Apertamos. Nossa, ele tá dando... Volta, não. Pronto. O cara tava reclamando que eu não tava conseguindo matar o alemão. Agora que eu mato... Olha, safado. Ah, tem um cara aqui, ó. Destruído, destruído. Já era. Só finalizar agora. Aí, foi. Tranquilo, tranquilo. Você tem toda a razão. Nossa, foi fácil, hein. É brincadeira. Eita, que isso? Ah, a gente vai ter que pousar. Não dá pra consertar. Ah, agora tá dando. Ué. Tá bom, né? Beleza. Tá. Agora vai... Vamos ver o que vai acontecer. Não dá pra tirar nada. Isso é café da manhã. Aonde? Nossa. 4. Tá. Uh! Destruí 2. Deitei 2 assim. Beleza. O bom é que esses mísseis aqui, eles são infinites também. Só que eles tem o problema da recarga. Ah, destruiu o nosso amigo. Beleza. Mano, o jeito... Beleza. Vamos ver. Ai. Acelera. Nossa. Ai. Muito mais perto. Deixa eu ver aqui. Hum, errei. Três balas ainda. Ali. Vamos lá. Passou do meu lado. Vou acertar aqui. Beleza. Ah, não vai dar pra pegar, cara. Deixa eu recarregar. Beleza. Nossa. Beleza. Passou aqui do lado direito. Que barulho? Nossa. Tá aqui. Beleza. Destruí uma, destruí uma. Só falta um agora. Tá ali. Ah. Vamos lá. Beleza. Foi crítico esse. Tem mais um ainda. Hum. Onde você acha que ele vai? Não faço ideia. Ah, beleza. Fazer parte da história, sim. Nossa, mano. Que da hora, cara. É muito bom. Muito bom. Moço, levanta. Caraca. Por pouco, hein. Ai. Massou o cara. Ele tá bem? Ah, ele tá bem. Ele tá bem. Nossa. Que da hora. Que da hora. Nossa, cara. Que maneiro. Os caras no meio da guerra se divertindo. Nossa. Da hora. Eu não conseguiria fazer uma promessa dessas. É uma guerra. Que da guerra muitas pessoas morrem. Uma arma mata milhares. E uma vida. Vale mais do que milhares. Sabe, eu até gostei do cara. Mas ele é um geno. O que vai querer ver isso aqui? Meu Deus. Seu parceiro deve ter um ótimo piloto. Que da hora. Ah, agora a gente vai lá para uma base inimiga destruir eles. Vamos lá. Nossa missão. Abrir caminho para os bombardeiros. Para eles mandarem a fortaleza para o inferno. Tá. Pega. A guerra. Uma guerra destrói tudo. Imagina estar vigiando em um balão. Que azar, alemão. Depois, teríamos que lidar com os caminhões anti-aéreos. O ataque já estava a todo vapor quando chegamos. Tínhamos que lidar com todas aquelas defesas. E depois escoltar nossos bombardeiros até o alvo quando chegassem. Bora. É difícil. Mas eles disseram que uma vitória aqui poderia mudar o rumo de toda a maldita guerra. É seguro dizer que o Wilson não estava animado. Destrua aqueles balões. Libere o caminho para os nossos combateiros. Isso será fácil. Cuide na retaguarda. Ah, tem a ver um inimigo. Parece que vamos é difícil. Tempo, não se importe. Beleza. Vamos focar no objetivo. Beleza. Minus 1. Beleza. 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 Merda. Está vindo aqui na esquerda. Nossa, tem muito, muito inimigo. Beleza. Ai, quase. Beleza. 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 Nossa. Muito inimigo alemão, cara. Beleza. Nossa. Ative naqueles caminhões. Você o abateu. Beleza. Isso é bom. Nossa, vai me derrubar. Vai me derrubar. Vai me derrubar assim, caramba. Nossa senhora. Beleza. Está pega. Ainda tem caminhões anti-aéreos. Aproxime do Skoliver e vamos cuidar nele. Beleza. Vamos derrubar algum dos alemães, senão não vai dar para avançar. Sobe. Agora é só diminuir a velocidade da minha volta. Mano. Mano. Nossa senhora. Cadê esse peado da mãe? Tá pegando os dois pontos pra mim. Nossa, isso tá piorando muitas coisas, cara. Caraca! Nossa senhora, é muito inimigo. Vira, 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 vira. Pegar aquele ali. Pega a poeira. Cadê? Destruiu? Nossa, nossa, nossa. Beleza, beleza. Ai, meu pai. Nossa senhora. Caraca, eu tô meio chumbo agora. Beleza. Tem que focar lá embaixo aqui. Eu tô muito inimigo, eu tô muito inimigo. Nossa senhora. Eu tô muito inimigo, eu tô muito inimigo. Estou conseguindo bater bastante deles. Meu Deus! Tá pegando! Vamos ver o que eles estão conseguindo. Só mais alguns deles sobrando. Meu Deus, falta uma bala. Ah, matamos todos. Nossa senhora! Beleza, conseguimos. Os bombardeiros chegaram! Siga a formação dos bombardeiros! Mantenha os caças longe deles! Beleza! Prefare-se para serem impressionados! Caramba! Eu sei, eu sei! Ué! Tá pegando! Cala a boca! Ué, a bala não tá pegando! Ah, mano! Nossa! Ah, me destruiu, cara! Nossa! Mano! Urra! Muito bom o combate, cara! É doido! Quem é... Bom que questi meio... Só para ele e viva! Vou levaraque eurninginho! Não estou! Eu vou levar em torno dela! Cunha, com uma raiz! Mano, pelo amor de deus. Caraca. Nossa. Não tá dando pra proteger o bombardeio. Pera. Beleza. A gente ainda tem bombardeio, só aquele. Tá jogando difícil, né, cara? Bora. Nossa, sai. Sai, alemão, sai. Beleza. Boa. Tá, tem mais. Ataque-te caso não é, tá? Beleza. Beleza. Nossa, muito inimigo, muito inimigo. Ainda bem que a gente tem aliados, que se não seria pior. Nossa, quase que eu bato. Tem um inimigo há seis horas. Isso, bicho, ele. Peraí. Beleza. Beleza. Vamos lá Hum, bosta Beleza Aqui, ó Nossa, nossa, nossa Abaixa, abaixa Ah, mentira Caraca Mano, é muito difícil, cara Nossa É que também tá no modo difícil, claro Mas então, galera, ó Essa foi a demonstração aí pra vocês Pra vocês verem como que é da hora Como que é bom a gameplay E é isso, tá? Se vocês quiserem mais é só Se inscrever no canal Ou vocês podem pagar o Game Pass do Xbox Que é muito bom Ou comprar o jogo em si E é isso, obrigado por todo mundo que assistiu E até a próxima, gente Falou